Em visita a um hospital público em Joinville, Santa Catarina, um procurador da República se emocionou com a situação dos pacientes. Pacientes que deveriam estar nos quartos lotam os corredores do hospital. Esse homem sofreu um acidente de moto e espera há oito dias por uma cirurgia. O procurador da República, David Lincoln Rocha, diz que vai instaurar um inquérito policial e processar os responsáveis. Ele terminou a visita emocionado. Eu constatei uma situação de fazer inveja aos campos de concentração nazista na Segunda Guerra Mundial. Um tratamento desumano em que fazem isso um depósito de seres humanos largados por 15 dias com infecções.